Aí, estamos ao vivo já? Se eu apertar em concluir, acaba. Hum? Se você quiser, ali acaba. É. Já estamos ao vivo, né? Bom, como um dia, quem sabe, faz ao vivo. Atenção. Estamos? Ainda não apareceu pra mim. Ainda não apareceu pra mim. Então, vou ficar falando aqui depois. Já? Pra ti? Que beleza. Pra mim, não. Mas, enfim, salve, salve. Estamos no ar. Direto aqui do Fest Conveniências. Estamos aí. Estamos ao vivo. São 5h58, faltando dois minutinhos pras 6h da tarde. E hoje a gente tá fazendo um projeto diferente, uma live diferente. Fazia tempo que eu queria fazer isso. Quando teve a inauguração recente aqui do novo espaço, da BR Mania, eu me projetei, só que eu errei. Eu tava uma semana atrasado no tempo. Eu achei que ia ser na semana seguinte e já tinha show do Pablo e a gente não começou. Bom, aqui não mandou nenhuma notificação pra mim ainda, que sacanagem, né? Eu não me notifiquei. Mas nós estamos no ar, como eu disse aqui, do espaço do Fest, que nos finais de semana, todos os dias, né? Mas nos finais de semana isso aqui bomba, pagodeira e tudo mais. E a gente tá aqui pra bater um papo com o Pablo. Estamos também lá, né? Em vivo. Em vivo. Pra os milhões de... Não? Quem sabe um dia, daqui a pouco, né? É, milhares já, né? Milhares já, podemos dizer. De fãs do Pablo. Pra gente falar sobre o projeto desse guri. Guri, cara, eu tava lembrando. Meu primeiro... Tu tá com o que idade agora? Depois a gente dá boa tarde, só pra eu poder ter o raciocínio. 27. 27. Um dos primeiros shows... Eu lembro de um dos primeiros... Talvez tenha sido um dos primeiros shows do Pablo. Eu tinha... 2016, eu acho, a gente tinha uma agência de publicidade, a Tri Multimídia. E nós fizemos a festa junina do círculo militar. E o Eldro Machado, o secretário Eldro hoje, né? Disse assim, pá, tem um sobrinho meu que canta Cristiano Araújo, que é uma barbaridade. E aí, o show do Pablo fez parte... Cara, e aquela festa junina foi fantástica. E pra mim, o Pablo era absolutamente novidade. E eu fiquei surpreso com a qualidade. Ele encarnava o Cristiano Araújo naquela época. Eu acho que recém o Cristiano tinha morrido. Ou não tinha morrido ainda? Tinha morrido já, né? Primeiramente, boa tarde, Julião. Assim, ó... Naquela época, eu lembro que foi... Tipo... Olha, não tenho certeza, mas eu creio que foi o primeiro tributo ao Cristiano Araújo. Porque fazia três dias que ele tinha morrido. O show já tava contratado, mas daí... Virou um tributo ao Cristiano Araújo. Tipo, em cima da data, assim. Então, foi o primeiro. Depois, a gente tocou na Mercomix também, esse mesmo show. E foi realmente esse meu primeiro show da vida com uma banda. Então... Primeiro show. E aí, aquela história. Eu estava lá. Tá tudo bem aí pra ti, Lucas? Quando eu cheguei, era tudo mato. Pra mim, não aparece nada aqui. Mas tudo bem, deixa assim. Salve a galera do Instagram também. Depois, me sigam aí também, o oficial Julio Martins, né? Vê se... Rendendo uns 10 seguidores novos. Ajuda aí, ajuda, ajuda aí. Mas, gente, agora falando sério. Deixa eu só pegar aqui. Na verdade, a gente tá falando sério. Eu tava falando sério já. A gente tava contando uma história, que é uma história de vida, né? Cara, aquilo foi 16. Tu tinha 20 anos ali. Exato. Talvez não tivesse ainda completado 20, ou recém-completado 20. Tava começando uma história. O que que o Lucas tá rindo? Tava com 22, cara. Tava com 22, tava 22, 22. Então, tu não tem 27, cara. Isso aqui não foi 16, nós temos 23. 21. Tava com 21. 21. Tava com 21. Bom, enfim. Quer tomar uma cerveja? Júlio, faz 3 minutos que eu tô sacaneando, Júlio. 20 anos, cara. Agora a gente tá falando sério. E eu era o cara mais tímido do mundo. Pois é. Eu não conseguia mexer o ombro, assim, cantando, sabe? É. Só aconteceu. Mas, enfim, passou esse tempo, então vamos arredondar aí, né? O início, tu considera o início da tua carreira, cara? A data, assim, foi o meu primeiro show profissional? Foi em 2017 daí. Foi quando eu tive a oportunidade, através do Yuri Guaço, de abrir o show da Simone Simari, lá no Estádio do Cruzeiro. Que aí foi com uma estrutura bem diferenciada já, com a banda completa. Tinha seis músicos em cima do palco, mais eu. E aí, sim, inclusive eu fiz uma tatuagem, né? Com essa data. Tem uma frase que eu gosto muito, Júlio, que é... Que existem duas datas importantes na nossa vida, que é o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre pra que que nasceu. E eu tatuei a minha data do nascimento e esse dia, cara... Eu lembro até que foi num refrão da música Maus Bocados, que eu falei... É que eu também passei... Ó, é essa fera, meu! Que eu cantei... Uma aguinha pro apresentador não veio, mas... Não veio, não veio, mas... Puxa saco! Passaram no RH amanhã. E aí eu falei, só vocês, vai? E a galera cantou... Por esses Maus Bocados, cara. Eu falei, não, minha RP é a alma, assim, eu falei, não, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. É pra cá que eu vou. É, e aí, então, começou essa história. Dia, 2017... Aí, pressa um pouquinho que eu vou ter que ver minha tatuagem. Ah, não, acredito. O cara não sabe... Ó, aqui, ó. Aí tu tatuou em romano ainda. 6, claro, 6 de janeiro, 96, minha data. E aqui, 17 do 4 de 2017. 17 de abril. 17 de abril. Então, esse dia foi massa. Então, tava lá, Lucas. A Simone Simari, tu não foi? O Lucas não era nascido nessa época. Que data tu tinha, Lucas? Tu que é bom de cálculo rápido? 12. 12. Bom, o nosso fim de tarde, de todos os dias, de todo o fim de tarde mesmo. Hoje alguém falou do programa de tardezinha. Até foi o Lucas que falou, né? Alguém falou do programa de tardezinha. Pra Vida Farmácias, Azecom Internet, Bazana Supermercados, Tibor Aplicativo de Mobilidade Urbana versus Pizzaria, que ontem bombou com o Rodízio. Ação premiada da Prefeitura de Santiago, agora só notinha, só através do aplicativo. Também o Minuto do Futsal da Acadia. Tem três novos parceiros da Acadia que a gente tem pra anunciar pra vocês hoje. Tem também o recado do Centro Empresarial. Eu sou um, né? Só que ficou lá no meu WhatsApp e aí eu não vou conseguir ler. Mas só pra desse recado do Centro Empresarial importante, o pessoal tá atualizando o sistema e com essa atualização tem gente do Centro Empresarial entrando em contato pra atualizar o cadastro dos sócios, enfim, de todas as pessoas que tem algum vínculo ali, mas dos sócios especialmente do Centro Empresarial. Então não é trote se o pessoal procurar do centro de vocês e disser é Centro Empresarial, a gente tá fazendo atualização e assim, assim, assim. Não é trote, tá, pessoal? Tem até o número do Centro Empresarial, se vocês quiserem ligar pra tirar dúvida. É a equipe de trabalho do SES que tá fazendo esse trabalho de atualização. Agora, por que a gente tá aqui contando essa história? Porque o Pablo, um troço louco, né? Ele disse assim, Julião, eu vou gravar um DVD. Ele disse, como assim, né? E aí, vamos bater um papo sobre isso, vamos. Então a gente tá aqui pra falar um pouquinho dessa história. Dia 14 de dezembro, dentro desse espaço todo, mas não exatamente aqui, a gente já conheceu lá o espaço do palco. Depois vamos fazer até mais pra frente um videozinho mostrando como é que vai funcionar. De repente, quando o projeto estiver pronto, a gente poder fazer, mostrar um videozinho do projeto de palco. Um espetáculo pra pouca gente, né? Até pela questão do espaço. Se fossem os teus amigos, encheu o seu Carvalho lá o estádio, se fosse bobear, né? Mas alguns convidados, patrocinadores e tal, pra lançar essa ideia. Como é que surgiu? Quando é que deu o start mesmo pra coisa acontecer? E o que que envolve esse projeto? As tuas escolhas musicais? Conta tudo. E como diria eu, não esconda nada. Não esconda nada. Julião, então, eu lembro quando começou a pandemia em 2020, começaram as ondas das lives, né? Eu fiz, se não me engano, quatro ou cinco lives, né? Até na primeira nós arrecadamos oito tonaladas de alimento. Foi uma live que tomou proporções. Cara, foi muito bonito, assim. Eu confesso que não esperava tanto e Santiago se abraçou e foi o que foi. E a terceira live, eu coloquei o nome Acústico do PH. Acústico do PH. E eu me recordo que esse nome ficou na minha cabeça. Eu falei, um dia eu vou lançar um trabalho com esse nome, Acústico do PH. E veio 2021, Acústico do PH na minha cabeça. Aí passamos, graças a Deus, da pandemia. E aí esse nome nunca saiu, nunca saiu da minha cabeça. E esse ano, no começo do ano, eu falei, cara, tá na hora de... Eu tomei as decisões de sair de onde eu tava trabalhando, comecei a ter outros planos, né? Falei, cara, eu vou focar nisso aqui que foi o que Deus me permitiu ser, né? E fazer, que é uma coisa que eu amo, sabe? Se eu tiver com 80 anos e fazendo isso, eu vou estar feliz igual, sabe? Creio que isso seja o que a gente chama de propósito e busca tanto. Falei, cara, vou fazer isso, cara. E aí eu comecei a procurar algumas empresas, todas elas me apoiaram na hora e... Aí veio Acústico do PH parte 1. Gravei três músicas, três clipes e tal. Aí a parte 2 foi o que nós gravamos hoje, aqui na cidade, em alguns patrocinadores. Que são as guias para o DVD. Então, a ideia foi amadurecendo, amadurecendo. E junto com a produção lá de Santo Ângelo, com Luiz Henrique Reis. O projeto, que era para ser apenas um acústico mesmo, se tornou, ganhou proporções maiores e acabou se tornando um DVD. Que vai ser executado agora dia 14 do 12, aqui no Fest, com todo o apoio aqui da Gabriela, da família Minoso, né? E com essa proporção, a gente começou a arquitetar todo esse plano junto com os patrocinadores, seus convidados e alguns convidados meus, familiares, né? E ainda para a galera que gosta do meu trabalho, que acompanha há algum tempo, a gente vai liberar alguns convites. Convites não, os ingressos, né? Convite pago não existe. É, é. Alguns ingressos, vão ser apenas 80. Que é para a galera que vai querer vir aqui, vai participar, vai cantar junto, nós vamos captar o pessoal cantando junto, né? E a respeito das músicas, as músicas, eu já tenho cinco músicas lançadas no YouTube, Spotify. Nós pegamos essas cinco, fizemos toda uma releitura nelas, transformamos ela num verdadeiro acústico do PH. Incluímos mais duas músicas minhas, da minha autoria, e mais uma música de um compositor goiano também, que é Você Não Sabe Terminar o Nome da Música. Então ficaram oito composições, né? Que vão ter esse DVD. E no dia a gente reserva mais algumas surpresas ali para quem estiver presente. Ah, é claro, né? Se é surpresa, ele não vai contar, né? O vídeo não está rodando, a imagem está bonita pra caramba, cara. Olha só, o celular é impressionante. O Lucas está usando a mesma internet que eu, e a dele está rolando lá, o meu está congelado, mas aqui, só para mandar os recados. O Lucas é diferenciado. É, outro nível, né, cara? Ele pegou a mesma senha da mesma rede que eu, e o meu não está rolando. Salve aqui para a tia Doce, salve para o Ronaldo aqui, boa tarde, meu brother, abraço também. O Carlos Daniel aqui, ó. O Dani. É, salve, abraço, Pablo. O Matheus está com a gente também, o doutor Matheus, grande Matheusinho. O Fabrício com a gente também, o Edson Martins, enfim. Vão deixando os comentários, que agora pelo menos eu acho que os comentários carregam aqui. está tranquilo. Queria agradecer, apesar de não ter conversado com ela e não ter pedido permissão diretamente para ela para estar aqui. Eu pedi, eu pedi, eu pedi. Eu pedi, falou que a Gabriela está liberada. Está liberada. Pode ficar até a hora que quiser, né? E eu já tinha, como eu falei no começo do programa, eu tinha uma ideia, eu acho bacana demais esse espaço aqui. E o Fim de Tarde vem ao encontro disso, só para corrigir, ao encontro mesmo, né? Não é de encontro, de encontro é para o choque mesmo, é ao encontro. Então vem ao encontro dessa pegada aqui de Fim de Tarde, de conversar de happy hour, de trazer pessoas conhecidas da cidade. E, cara, esse ambiente aqui está show, né? Nós dois aqui, eu não estou tomando nada porque o Lucas só trouxe bebida para vocês. Ele é bem assim? É, mas está legal. Então, é esse ambiente assim de... É só o Monza, está tudo bem. E só para quem acompanha o nosso programa de todos os dias, a gente mostra diariamente... Não capta o microfone. Ah, o microfone, ele é dinâmico, né? Eles deviam estar ouvindo o que eu estou... Ele não é... É, deviam, né? Fez eu me perder. Para quem assiste o programa todos os dias, a gente tem as imagens do trânsito, sempre com a parceria com a Camerite, sempre girando, sempre rolando, sempre rodando por aqui. E nesse exato momento, a gente não está, porque está fazendo live pelo celular. Mas a gente está com o som ambiente aqui, bem na beirinha da rua, né? Praticamente, na beira da calçada está travando, a tua... Ah, alguém estava ligando, por isso que deu uma travadinha ali. Um abraço também para o Jair, né? O grande Jair, a gay e presidente do Colo Colo, que eu vi que ali do Lucas apareceu o comentário. Eu vou abrir aqui de uma forma que eu possa ver os comentários direitinho. A galera da ACAD, né? A associação Colo Colo. O Pablo fez vídeo, né? Meus parceiros. Nossos, né? Nossos parceiros. Nossos parceiros, é verdade. A ACAD aqui, a gente fala de futsal. Até vou aproveitar aqui para falar, ó. Dos novos parceiros, tá? A Santa Barba, na 7 de setembro, 28% de desconto no cabelo, na barba. Imagina quanto se gasta aqui para fazer esse topete. Grande Gustavo Requel, o cara das massas. Esse é o homem das massas. Ele vai dirigir, não pode beber. O Pablo quer que todo mundo beba, né? Chega aqui, Requel. A gente chama um... Tibor. Tibor. É, Tibor. Um Tibor para ti. A Casa dos Parafusos, ali na frente do macarrão, 10% de desconto, até 10% de desconto. E o Chico Celulares também, o Chico está nessa parceria com a ACAD. Estamos ao vivo, Gustavo Requel. Hoje não vai ter aquela massinha preparada no capricho, mas... Faz a volta e vem dar um oi aqui para a nossa audiência. Faz a uma. Faz a voltinha aqui. O Gustavo agora trabalhando de enfermeiro, né? Todo de branco é o enfermeiro. Mas, Pablo, tu está em que estágio agora? Tu já definiu o repertório, parcerias, já tem a tua lista de convidados, que eu sei que segundo tu informou para a gente, assim... Está ali o Gustavo Requel, ó. Diz para ele, Lucas, onde ele tem que aparecer para aparecer na câmera. Grande Gustavo, grande parceiro, né? Grandes jornadas, cozinha ao vivo e tudo mais. Chega aqui, ó, para aparecer na tela. E só voltando aqui. Sr. Gustavo Requel. Gustavo Requel, eu estou... Como é que está? Tranquilo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, juro. Prazerás em encontrar vocês aqui nessa linda tarde de quinta-feira. É. Esse é o Gustavo. Aquela massinha caseira ainda rola ou não tem tempo mais para isso? Rola, rola. É. A hora que quiser o pessoal está ligando lá. E eu sei que tu está ensinando muita gente também, né? Ensinando as tuas técnicas. Muitas técnicas, não só de massa, mas como folhado, pães. Em breve aí estamos preparando um supercurso de cuca. Cuca alemã, cuca italiana, cuquinha, diversos modelos. Até hoje o café do César era com vocês? O café do César era com nós. Cara, tem um... Ele é... Vai me faltar o termo agora, mas aquele que tem chocolatinho dentro. Croissant. É, aquele croissant com chocolate. Cara, aquilo lá é viciante. É um negócio impressionante, assim, ó. É um negócio autônomo lá, que é uma massinha recheada. Aonde? É massa recheada? Estou aí contigo. Não, não, não. Tem outro nome. Ah, tá. O nome é chique. Pera aí. Era rondelli? Não, era outra. Tortei? Oh, não. Tortei. Tortei. Tortei? Eu topo. Eu topo. A gente fazia isso lá na Sabores da Serra. Nós fazíamos no sábado de manhã, normalmente, né? Às vezes no fim de tarde, porque a galera tinha que participar. E o Gustavo preparava uma massinha ao vivo. A gente escolhia um vinhozinho. E aí, comia ali a massinha, tomando um vinhozinho. Eu já não sei como é que essa figura aqui nunca pôde ir lá. É, porque ele é barrento mesmo. Foi preto. Que horror. Foi ator. Vocês esqueceram de mim, foi só isso. Vamos fazer. Eu levo o violão. Levo o violão. E a gente faz o comentário ao vivo, com música ao vivo, inclusive. É, a gente bate o papo. Não, eu levo o vinho. Ah, levo o vinho. Levo o vinho. Eu levo os copos. Vai tomar vinho no copo, né? E ele é bebedor de vinho, né? É a taça, a taça aqui. Acabou. Aí me pego. Tá desde cedinho na Doce Delícia aqui? Desde cedinho. Hoje, excepcionalmente hoje, nós começamos a trabalhar 4h30 da manhã. Porque teríamos que entregar o café às 6h30 pra eles organizarem lá na sala, né? O café do Centro Empresarial. Hoje que contou com a participação da Simone Fórmulo pra falar sobre a junção do comércio físico com o digital. Que agora o pessoal chama de FIGITAL. Eu achei que até era um erro de digitação. Pelo que eu fiquei sabendo, foi uma baita palestra. Tu sabes que eu tava confirmado nessa palestra, mas a última hora deu um problema com o colaborador. Daí ficamos apertados aqui, não pude ir. Mas eu tava delicioso assim. Fiquei sabendo. Delicioso. E a palestra da Simone é muito bacana. Até pra tirar uma dúvida, e depois eu vou escrever sobre isso, tu vai ler também. Ela foi perguntada assim, se é verdade que a loja física vai desaparecer daqui a um tempo, só vão seguir os básicos, como farmácia, supermercados. E ela, no final eu fui lá e ainda perguntei pra ela assim, tua resposta é não. E ela disse não. Porque quanto mais, não adianta tu ter um ambiente digital maravilhoso, porque se tu não tiver esse relacionamento, né? Esse toque, os cinco sentidos do cliente, dele poder, dele tá na padaria, de sentir o cheiro, do paladar, enfim. De chegar lá na padaria e dar aquele tapinha nas costas do Gustavo, saber como é que tá. Isso faz toda a diferença, né? E a Simone trouxe isso na palestra hoje. O interessante é que isso aí é global, né? Tu chega numa revenda, o que que tu vai sentir? Um cheirinho de carro novo, né? Tu consegue sentir isso online? Não. Não tem o cafezinho. O cafezinho, o aroma do cafezinho. A resenha aquela. Então, engloba o comércio em geral, né? É verdade. E cada vez mais as empresas têm que ter esse vínculo com o digital. Hoje ninguém pode sobreviver fora do digital. Mas 100% digital, para o comércio em si, não funciona. Tu tem que ter o contato do teu cliente, enfim. Antigamente, como ela mesmo dizia, né? Antigamente, o cliente ia embora, daí tu só tinha aquele telefone que fazia pra discar, né? Três, era dois, cinco, um e tal. Pra te tentar descobrir o cliente, às vezes levava um ano. Agora é só tu pegar o número do WhatsApp e tá em contato, né? Normal. Então, foi legal isso. Eu tô aproveitando pra contar essa história. Deixar tu ir pra casa descansar também, né? Mas, tranquilamente. Em casa, o trabalho continua. É, né? Hoje, a Simone perguntou assim, em média, quanto tempo vocês ficam conectados por dia? Por dia? É. Em média, 14 horas. Não, conectado aqui? Não, tu fica o tempo todo na internet? Fica o tempo todo. É, e aí ela mostrou, por exemplo, que na maioria dos países, são seis horas e pouco. E a média do brasileiro é dez horas e pouco. É. Mas nós estamos bem acima da média. Eu, quando ela perguntou, eu falei vinte e três horas e meia, mais ou menos. Mas, cara, eu acho muito difícil alguém que fique hoje, que gaste menos de doze horas, de alguma forma, conectado, ou vendo Netflix, ou WhatsApp, ou fuçando em todas as redes, né? A gente tá o tempo todo conectado. Bota o teu celular aí no modo avião pra te ver que quando tu tirar ele do modo avião, a casa já caiu, né? Tá, exatamente. Mas, digamos assim, num comércio que tu tem um horário, assim, de doze horas e meia, sem fechar o meio-dia, tu tem uma venda via WhatsApp, tu conta doze horas e meia conectado direto. É. Tu sabe que se tu sair dali, tu pode perder uma venda. E às vezes é irreversível. Às vezes tu não recupera mais. É, é aquela história. Eu que sempre trabalhei em rádio, a gente sempre fala assim, tu não pode tocar música ruim. Hoje, claro, conceito de música boa e música ruim é bem relativo, mas se tu tocar uma música ruim e o cara mudar pra outra rádio, tá tocando uma música que ele gosta. E a música que vem na sequência, ele gosta. E a da sequência ele gosta, ele não volta pra tua, ele fica naquela lá. Então é a mesma coisa, se tu não der o atendimento, e isso é uma queixa que as pessoas têm, infelizmente têm, de Santiago, tô aproveitando e tô, né? Mas o pessoal tem essa queixa de que muitas vezes o atendimento, o pessoal peca no atendimento, é o essencial. O atendimento fideliza. O bom atendimento faz o cliente voltar. Simples, né? E já que tu tava falando, sendo empresarial, sobre a palestra, o sendo empresarial juntamente com o Sebrae aí, vem fazendo umas palestras aí fora da série, né? A anterior, essa aí, teve uma também que foi atendimento ao cliente. A do Gerson, né? Ah, do atendimento ao cliente, verdade. Top também, né? Quem tava lá, super aprovou. Lucas, tá tudo tranquilo com os comentários, não tão aparecendo comentários aqui, eu vi alguns. O Lucas tá ali do outro lado, o meu tá bem bugadão, assim. Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui. Vamos ver. É, eu perdi alguns aqui. O Eider Dornelis, o Piu Piu. Sábado tem jogo da Ser Santiago Futsal, 20 horas contra o BGF, é o Bento, né? O Bento Gonçalves Futsal. O time de Santiago precisa vencer no tempo normal, né, Piu? O Christian Machado, abraço pro Christian lá em Novo Hamburgo, santiaguense que mora em Novo Hamburgo. O Márcio Flores, Mr. Flowers da Camerite com a gente também. O Meinha, o Getúlio Brum. Salve, professor Domingos também, o pai do Felipe Guedes, seu Gustavo, pessoa extraordinária, diz aqui o Adriano de Bastos Fonseca. Opa! É, o Adriano tá lá em Santa Catarina, mas sempre conectado com a gente. O Jair aqui dizendo, ó, todo sócio torcedor tem entrada gratuita no Fest, vamos prestigiar o grande trabalho do Pablo, és merecedor, diz aqui o Jair. Salve pro Leandro Silva também. Cara, eu achei muito legal esse ângulo aqui do celular. Impressionante. Não, ficou legal, ficou bacana. O nosso lado bom é o direito, viu? Eu, tu acha que tem lado bom mesmo? Tem, cara. É, viu? Gustavo, vou chatuí, vamos marcar uma hora pra gente bater um papinho. Já sei que tu sai esse horário, vou marcar aqui, vou ficar te esperando com uma cerveja gelada. O Pablo... E na próxima vamos trazer um violãozinho. É, não, o músico esqueceu do violão, né? Eu tava no caminho já, eu não trouxe, cara. Não, hoje é pra gente falar sobre a gravação do DVD dele, dia 14. 14 e 12. O que é isso, cara? Tava gravando, tava gravando. Trânsito. Onde vai ser esse lançamento? Aqui em cima. Ali em cima. Aqui no feste. A gente vai mostrar isso. Exatamente. Vai ter autógrafo ali também? Isso, se tu for convido, se tu tiver na seleta a lista de contratos. Só vamos manter o fogo do artifício fora, porque faz barulho pros cachorros, tem uma lei municipal. É verdade, é verdade. Eu queria, alguém me falou que não pode. Depois da Kiss, eu não imagino pirotecnia no palco. Não, tem uma lei municipal que proíbe fogos. Não, a pirotecnia tá fora, mas eu digo, fogo do artifício, sabe? Fogo do artifício aqui em Santiago não pode. Se ele for silencioso, pode. E tem isso? Tem, tem. Aqueles que só luz, dá aquela explosão sem som. Aqui. Ó, pessoal, faz na bateria o barulho. Valeu, Gustavo. Grande abraço. Não, a pirotecnia é uma coisa que eu nunca achei bonito. Não tem nada a ver. É verdade. Agora o fogo do artifício eu gostava, só que tem uma lei municipal e é interessante também pros animais, né? É, foi pensando nisso, mas na verdade tem uma série de situações que a gente não fala às vezes, questão de autista, idoso, pessoas doentes, acamados permanentemente também, sei lá, tem tantas formas de... E também que isso não é uma coisa que vai agregar num trabalho, né? Tem tanta forma mais legal de fazer acontecer, né? Tu viu, eu vou ter que fazer funcionar aqui no meu. Vamos ver aqui, ó. Ah, então vamos botar no 4G. Até porque daí a gente não... Eu entrei no 5G daqui. A Tiele mandou boa tarde aqui, o Bolinha. Boa, 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 Bolinha. Sem fogos de zateador esse aqui. Obrigado a todos. Legal, o dia a gente é bacana, né? Pô, bom demais. Sabe que quando eu faço pelo... Tu tirou do Wi-Fi? Não. Entrei no teu perfil. Não, mas eu tava no meu perfil. Ah, vai dormir. Sério, eu entrei de novo e funcionou. É, sabe que tem um detalhe. E a gente tá conversando aqui. Eu tô conversando como se eu estivesse em casa. Tô sentindo sede porque não veio nenhuma água pra mim. Mas, recado pro Lucas de novo, né? Ele não se ligou, cara. Ele não se ligou. Não, ele trouxe cerveja pro Pablo, né? Se quiser trazer outra, fica bem tranquilo. Só pra falar aqui, eu falo o tempo todo do Lucas. O Lucas, o Lucas Freitas, que é um parceiraço, assim, das transmissões. Essa semana a gente fez uma live, o fim de tarde lá do centro empresarial. Ele tava lá na parte técnica. Hoje tá aqui cuidando de tudo também, assim. Posicionou a câmera, tá cuidando ali dos comentários e tudo mais. Tem que agradecer. Esse guri é bom demais. Tem muita qualidade. Boa pessoa, né? E aí, se é uma boa pessoa, ele tem uma possibilidade muito gigante, gigante, gigante de ser um bom profissional. E ele é. Então, não lembro o que eu tava falando, mas eu ia dizer que é interessante isso, cara. Por exemplo, eu faço o programa diariamente usando o OBS, que é um programa de transmissão. Eu transmito pro Facebook, transmito pro YouTube simultaneamente. Eu coloco layoutzinho, um monte de coisa na tela. E parece que quando eu venho pro celular, ele me dá mais alcance. É muito estranho, mas sempre dá bomba mais quando eu transmito pelo celular. E, infelizmente, no celular eu nem tenho toda essa mesma coisa de colocar logos dos patrocinadores girando na tela. Não tem tanto recurso, né? É, mas até tem. Tem alguns que tem, né? Olha aí. Boa! Que isso! Olha o cara, meu! Eu trago sem gás. Não é? Não. Tá, mas beleza. Pablo, vamos voltar. Não, vamos voltar pro... Senta aí, senta aí. Manu, bota pra mim aí, por favor. Vamos voltar pro foco do DVD. Por que o feste, de onde partiu a escolha, do lugar? E como foi a questão da preparação? Eu vi que tu tem ali a questão de palco, de posicionamento e tal. Tudo desenhadinho à mão. O palco tem tantos metros de largura por tantos de altura. Isso, aquilo e aquilo. Desse processo aí de montagem do espaço, que vai comportar o quê? Duzentas e poucas pessoas, mais ou menos? Duzentas, duzentos e cinquenta pessoas. A gente espera pra esse dia. Bom, por que o feste? A família Minoso, o seu Minoso, a Dona Elaine, a Gabriela, eles são meus contratantes mais antigos, assim. Quando eu... Nos primeiros shows que eu fiz, que eu me lembro, assim, eles já me contrataram. Eu toco nas festas particulares deles há muitos anos, muitos anos. Aqui também eu sou parceiro do feste há muito tempo. Lá no tempo do vinte e sete, que tá ativo ainda, vinte e sete, né? Eu já tocava lá em festas particulares. Então, aqui, quando inaugurou, também eu toquei. Agora, semana passada, nós fizemos aí, dia dezenove, encontros de boteco. Eu e a Ana Piccoli aqui também. Então, são parceiros de longa data, pessoas que acreditam no meu trabalho. Acreditam não... Não... Não depois do trabalho feito, sabe, Júlio? Quando o trabalho tava... Quando tu não era o... Tu era só o Pablo. Quando ele tava nascendo. Quando eu tava, tipo, quando eu tocava... Quando... Sabe, quando tu não tem muita noção do violão, ainda não. Que eu seja um exímio violinista, tô muito longe disso. Mas quando tu não tava seguro, ainda as pessoas apostaram lá, sabe? Elas gostavam, elas apoiavam, elas, sabe, incentivavam o que eu já fazia, sei lá, sete, oito anos atrás. Então, assim, é um prazer tá podendo fazer aqui e contando com todo o apoio que a Gabriela tem nos dado aqui. Toda a abertura, ó, pode ir lá, faz a medida, o jeito que tu quiser. Vai ser um evento aqui, que vai ser uma quinta-feira, véspera de feriado, onde ela podia tá fazendo um evento dela. Ela me cedeu o espaço aqui pra fazer um evento privado, sabe? Véspera de feriado, né? Véspera de feriado. Parece que dia 15 de dezembro é um feriado. Agora eu não vou lembrar o quê. Ou eu confundi. É, eu confundi. Não, mas de qualquer forma, assim, desculpa eu ter te interrompido, porque eu fiquei pensando o feriado, o nosso feriado aqui é dia oito. Mas essa gratidão é bacana. Cara, demais. E nem todo mundo tem isso. Eu acho que eu confundi com 15 de novembro, né? 15 de novembro é feriado. Com certeza. 15 de novembro é feriado. Foi feriado, inclusive, já passou. Exatamente. E aí, aí entra o outro lado. Essa, com todo o respeito do pessoal que tá em casa, essa puta estrutura que tem aqui. É lindo, né? Que foi expandida recentemente. É, não, é, é, mas não com todo o respeito aos arquitetos. Mas não é feriado ainda. Dia intergaláctico da arquitetura. Esse espaço, que é o mais recente, o FESTE, aqui onde nós estamos, é o espaço, né, da antiga conveniência, que foi se expandindo, expandindo, virou um espaço fechado, coberto, maravilhoso. E aí surgiu aquele outro lá na esquina, onde era a casa do doutor Antônio Luiz Cosentino, que fundou a Verdes Pampas. E aí, lá, naquele espaço, foi tu que pensou, como é que foi? Sentou num cantinho com a tua cervejinha na mão e vai ser aqui. É, foi isso que aconteceu também. Quando tive a ideia, tipo, quando a ideia começou a crescer e virou o que virou, virou um DVD, a primeira pessoa que soube, voltando um pouquinho, na parte 1 lá, quando eu gravei os vídeos, a primeira pessoa que soube o que ia virar, né, a parte 1, 2 e a terceira ser um DVD foi a Gabriela. A Gabriela saiu, ô meu, na hora, tá aqui, tá em casa, pode fazer. Então, nunca houve uma opção B, nunca houve um, ah, mas e tal lugar que tu acha? Não, nunca foi, sempre foi aqui, sabe? E eu penso, sim, que Deus alinhou tudo pra ser esse ano de 2023, sabe? Porque fazem 3 anos que eu falo desse projeto, então a Gabriela disponibilizou o local, a equipe Emerson Som e Luz, disponibilizou todo o som, a luz, palco, equipamento, tudo, tudo, tudo. A equipe Pablo Vargas vai fazer a filmagem. O Luiz Henrique Reis, que é o produtor do projeto todo, ele era o produtor do Baitaca, lá de Santo Ângelo, toda a equipe dele vem de lá também. A banda, vem, o Gaiteiro vem do Paraná, um dos violonistas, o Edinho vem de Cruz Alta, ele é violonista do Léo Paim. O Otávio e o Dodô tocam com o Sandro de Cícero, com o Léo Paim também. Então toda a banda, vai ser uma estrutura muito grandiosa, vai ser numa quinta-feira, assim, pra gente poder pegar toda essa equipe unida, né? Quinta-feira que não é véspera de feriado. Que não é véspera de feriado. Recapitulando, e aí tu falou da cervejinha, né? Eu não sabia como que ia ser o palco, então eu peguei uma cadeira dessas aqui, que o Gustavo tava, sentei lá em cima com uma cervejinha e fiquei, era frio, novembro e frio. E sentei ali e fiquei pensando, desenhando o palco e não vinha ideia, não vinha ideia, daí eu modifiquei a cadeira pra um outro lado e a ideia veio, sabe? Às vezes a gente só precisa olhar de um ângulo diferente, sabe? É verdade, é verdade. E graças a Deus, cara, assim, as coisas começaram a se encaixar, a data deu certo, os músicos deram certo, as músicas ficaram boas. Mas, como tu perguntou um pouco antes ali, em que fase que eu tava, agora eu tô fechando os últimos patrocinadores. Os últimos patrocinadores aí do evento, pra completar essa parceria, né? Onde a gente vai estar divulgando todas as marcas, fazendo os trabalhos individuais com cada um dos patrocinadores das empresas, né? E pra estar podendo fazer um evento a altura que Santiago e a nossa região aqui merecem. Todas as pessoas que apoiam, que incentivam, desde muito tempo, né? Esse trabalho na música. E quando eu assumi essa identidade, assim, cara, olha, eu não vim aqui pra... Eu não vim aqui pra trabalhar atrás de uma mesa de escritório, que eu sou formado em... Eu sou bacharel em Direito, né? E até eu falar pra mim mesmo, Júlio, assim, cara, não é isso que eu quero, sabe? Demorou muito tempo. E quando eu decidi, assim, cara, eu vou cantar. Eu vou cantar, eu vou tocar, as portas abriram realmente, assim, sabe? E aí, cara, vamos cantar. Vamos fazer o DVD, vamos fazer material. E as empresas, parece que elas falaram assim, cara, não sei por que tu não fez isso antes. É, né? Sabe, Júlio, eu tava esperando, por que tu não fez antes, cara? Na verdade, tu tava pensando nisso antes, né? De algum tempo já, mas a execução só veio agora. Foi legal. Eu costumo falar que, tipo assim, às vezes a gente fica se arrependendo, né, Júlio? Ah, ano, naquele ano lá eu fiz tal coisa errado. Às vezes a gente faz o... Na verdade, a gente faz o que a gente pode fazer com a cabeça que a gente tinha naquela época, sabe? Então, daqui uns anos a gente vai olhar pra cá e falar, bah, eu podia ter feito melhor. Mas, cara, as coisas acontecem no tempo certo, no tempo que a gente tá capacitado pra isso, né? Então, eu penso que se tivesse acontecido três anos atrás, não seria bacana como vai ser agora. Verdade. Sabe? Então, eu creio nisso. E eu tô aqui pensando que antes da gente começar o programa, nós fomos ali, inclusive tivemos a visita da queridona, da Anaís, e tava passando por ali, veio bater um papo com a gente e tal. E, inclusive, ela vai cancelar todos os compromissos do dia 14 pra estar aqui no show. Estar aqui. E, cara, olhando o projeto, assim, agora... Ela ia viajar. É, ia viajar. O compromisso que ela tinha é isso aqui perto do show, ó. Isso aqui, ó. Subindo, eu fico olhando pra aquelas escadas, onde tem agora um pai lá com a sua pequenininha, né? E a gente viu o projeto do palco. E agora, a gente conversando aqui, eu só consigo enxergar isso aqui com as luzes, com a energia das pessoas, com a tua energia e a energia da banda ali. Porque eu imagino que se tu te arrepiaste lá, no show da Simone Simaria, lá, quando a galera cantou um trechinho de Cristiano Araújo completou pra ti, né? Tu vai sentir, provavelmente tu vai sentir essa mesma energia e ela vai rebater, vai voltar pro público, assim como o que tu jogar pra lá vai voltar pra ti, né? E eu fico imaginando, eu já tô vendo o ambiente, tô visualizando o ambiente aqui na minha cabeça. E já achei legal demais. Já tô quase cantando aqui, mesmo sem saber além da música. Eu tenho comentado, assim, que desde o começo do ano, quando a coisa começou, tipo, vamos fazer a parte 1, 2, 3, né? Pra chegar no final do ano e fazer tal o evento. Ia ser primeiro dia 8, depois mudou pro dia 15, agora, e aí firmamos pro dia 14. Eu falo, Júlio, que eu sinto o cheiro do dia. Eu sei a altura que o palco vai estar, eu sei onde os músicos vão estar, onde cada mesa vai estar ali. Eu sei as músicas. Se tu fechar o olho aqui, tu coloca em cima do palco. É que nem, mano, eu sinto o cheiro do dia, sabe? Eu sei, vai estar aqui, o pessoal fazendo um churrasco aqui, lá vai estar o telão, onde o pessoal vai estar subindo a escada pra chegar no evento, vai estar os patrocinadores, toda a música tocando. Como que vai estar a disposição do palco, onde vão estar as luzes, sabe? Tudo sendo muito, muito, muito bem projetado também pela Lu, que é a Lu Arquitetura Acessível. Tem vários projetos bacanas dela na cidade aí. Tá fazendo todo o projeto e a renderização em 3D do palco aqui, que a gente vai montar aqui no Fest. E vai ser montado também pela equipe do Emerson Som e Luz, que patrocinou toda a parte do som, luz, palco, a montagem, toda a estrutura. O Emerson também é um cara... Grande amigo, grande parceiro. Agora, já que tu tá falando dos patrocinadores, vamos falar deles? Vamos. Vamos, então toma um golinho aí, molha o bico. Eu falo dos meus aqui, né? Se eu lembro da cabeça, nem vou pegar o papelzinho, porque eu tenho que lembrar, né? A Vida Farmácias, cara... Quando eu comecei esse projeto de sair da agência pra fazer esporte, em 2018, eu comecei a fazer o esporte todo dia. Era um programa de esporte às 11 horas da manhã. A Vida Farmácias foi minha primeira patrocinadora. 5 de março de 2018. Eu tô aqui no dia 23 de novembro de 2023 e a Vida Farmácias tá comigo ainda. Então, só tenho muito a agradecer a Karine, que é uma pessoa sensacional, tá comigo desde essa época. A Azecom, o Azevedo... Eu trabalho com a internet da Azevedo desde 2014 e, sei lá, desde quanto tempo ele é meu patrocinador, tá nas transmissões comigo, tá aqui no fim de tarde também. É um parceiraço, um cara que... Ontem eu tava conversando com uma pessoa, mas eu não conheço o Azevedo, mas pouca gente... Se tu chegar lá no meio da galera, vai encontrar ele de boneco, com a camiseta, tu não vai saber que é o Azevedo. Porque ele tá lá, vestido como todos os outros. Com a mesma camiseta e com o boneco, subindo no poste e fazendo o trabalho que o Lucas faz numa outra empresa. Mas ele faz também, porque ele gosta, né? Então, é bacana isso. O Bazana Supermercados, uma parceria que eu tenho desde 2015, lá da Tri Multimídia, que transcendeu a agência e hoje continua sendo meu grande parceiro. E aí os parceiros mais recentes, né? Os que vão e os que vêm, mas a Tibor, que veio através do Chico, que é um parceiraço pra todas as horas. A Prefeitura de Santiago, que também já tava comigo antes com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, agora tá com a Secretaria da Fazenda e a Ação Premiada. A parceria da Camerite também, né? Tá junto com a gente aí com as câmeras, que hoje a gente não tá mostrando, mas a gente mostra todos os dias o trânsito ao vivo. Também, parceria mais recente da ACAD, né? A Associação Colo-Cola, a gente faz um minuto de futsal. Todo dia a gente tem um espacinho específico do futsal, que tem o patrocínio da ACAD. E acho que eu não esqueci de ninguém, né, Lucas? Acho que não. Deixa eu olhar aqui. Será que eu esqueci de alguém? Se eu esqueci... Eu cheguei a pegar o telefone pra não cometer nenhuma injustiça. Não, na verdade, eu tava fazendo a lista mental aqui, né? Pra chegar na Versus hoje, cara, eu saí de casa hoje, só pra pegar um... Um frango ao molho mostarda. Cara, é assim, ó. Pode começar a rezar. Come com a mão e reza com a outra, porque é muito bom o cardápio de uma comida caseira. Além de que o Zezinho, a Denise é uma família super, super bacana, que sempre nos recebe muito bem. O Zezinho que é um dos meus contratantes mais antigos. Então. Meu querido. Ontem eles fizeram um rodízio sensacional lá, bombou, assim, como sempre é, né? E o legal é essa coisa que a gente tava falando antes do Zezinho, o cara que chega e escora na tua mesa e fica ali conversando contigo, né? Conversa contigo. Vai todas as mesas. Então, tá aí, agradecer a todos os meus patrocinadores pra fazer o link pra te falar dos teus, das empresas e pessoas que vão estar contigo nesse projeto. Então, vamos lá, começando pela Concert Cell, né? Que é a loja da minha mãe, do meu padrasto, do meu queridão. Adriane Richter, podóloga, famosa aqui na nossa região. Cifra Consórcio, meu parceiro Christian, Dona Maria Doces Gourmet, da Dudinha, Derivimbox do Heysson e toda a equipe lá. Sol Infinity, Alexandre Stock, nosso corretor famoso aqui de Santiago. A Funk, a lojaria Funk do Alex e toda a nossa equipe. Doutor Renato Bittencourt, Smart Energia. Charcutaria Caio Guaté, do nosso amigo Diogo, que vai estar aqui, vai estar aqui dia 14. Fest, não precisa nem falar, né? Nossa maior patrocinadora aqui. Jota Souza, do Marcos Lach. Rota 287, Construtora Frata. Pabllo Vargas Filme, que vem fazendo um baita de um trabalho aqui em toda a região. Na verdade, o Pabllo já tá saindo da região faz tempo, né? Faz tempo. Ele tá fazendo muitos trabalhos lá no centro do Brasil já. A cervejaria Gazembir e o Salão Tiara Ju. E agora, pra essa nova etapa, alguns patrocinadores novos, Júlio. Só que essa lista aqui, depois do DVD, ele já se aposenta, né? Cara, isso aí, o Pix veio bombando. A galera tá acreditando junto comigo no projeto aí. Agora também o pessoal do Boleia, o pessoal do Social Snack Bar, Dom Carlos. Não quero que esqueçam de ninguém. A Barra, uma grande amiga minha. Não são só empresas, são pessoas físicas mesmo, também apoiando o nosso projeto. Deixa eu ver, eu não... Deus, cara, imagina eu esquecer alguém. Não, mas vai na manha, né? Bom, enfim. Perdoe se eu esqueci de alguém que entrou agora nessa segunda etapa. Tem algumas empresas também que a gente tá mandando material ainda. Faltam... Nós temos algumas vagas ainda pro patrocínio, né? E pra esse dia ficar mais especial ainda, a gente vai disponibilizar aí 80 ingressos. E o Lucas, fica à vontade aí. Tô brincando, vocês são meus convidados. Falei pro Lucas que eu vou fazer um vídeo quando chegar, antes de chegar na porta da minha casa, aí ir até o caderno onde tá o nome dele e da Meline lá. Pra ele deixar de falar que eu não... Ele não acreditou, né? Não, 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 eu chego lá e te ligo. É, é... Uma chamada de vídeo ali pra não ter perigo, né? Na verdade, ele vai chegar antes, vai colocar o teu nome no caderno e depois ele volta na porta e volta a chamada dele. Precisava me entregar no carro. Mas isso é básico, né? Aí, Cia das Frutas. Do meu amigo Ed Bittencourt e família. Ah, também o Biteco. Ed o Biteco, original. É o Biteco, original. É o cidadão do mundo agora, né? Cidadão do mundo. Onde tu menos encontra ele ali. Falando pro Ed, o Ed, vamos ensaiar o repertório novo. Ele, não, só dia 25 eu volto pra Santiago. Ah, tá. Desculpa, foi mal. Quem sabe muda a data do... Eu vou mudar o DVD. Ele falou, cara, não vou poder gravar o DVD contigo, não sei se vou estar em Santiago. Falei, ah, beleza. Muito obrigado. Mas ele vai, né? Claro, ele tava brincando só. Foi de sacanagem, né? Mas não era de se duvidar, viu? O Ed é do cidadão do mundo agora. É, né? O cara... Gente fina pra caramba. Gosta de uma confusão também, né? Ele gosta de um barraco. O Ed é barraqueiro, barraqueiro, um horror. Revoltado com o mundo, é um negócio impressionante. Não, meu, tu não sabe o que aconteceu. Cara, é muita gente cercando um projeto, assim. É a coisa mais grandiosa que tu já fez na vida? Eu tô falando pro pessoal, assim... Até meu pai, meu pai não vai estar presente no dia, porque ele vai estar em Porto Alegre a viagem. Daí ele, ah, filho, infelizmente eu vou estar aí. E eu falei, cara, fica tranquilo. Vai ser o maior projeto que eu fiz até hoje, mas vai ser o menor da minha carreira. Se Deus quiser. Sabe? Então, tipo assim, eu tô colocando todas as forças aqui, todo mundo tá acreditando e tudo mais. Mas até pras pessoas que já estão conosco aí, que estejam conscientes, né? Que é só o começo, sabe? Eu não vou parar. Não, isso que é legal. Aí cabe um... Três pontos ou uma vírgula. É um momento maior, mais grandioso, mais importante. Até aqui. Até agora, né? Cara, isso aí... Assim, ó, tu já andou lá pra cima. Tua primeira música tu gravou num estúdio lá em cima, né? Em Goiânia. Lá em Goiânia. Lá no centro da coisa, né? Onde o sertanejo universitário... Pulsa. Nessa tua passagem por lá, assim, tu já pensou... É aqui que eu quero estar. Eu vou estar aqui. É aqui que eu quero fazer turnê ou coisa parecida. E projetou isso, assim, tipo... Daqui a dez anos eu quero fazer isso. Daqui a... Uma coisa que eu tinha uma ilusão na minha cabeça era que, tipo assim, ó... Só funciona se eu estiver lá, sabe? Eu imaginava que tudo aconteceria a partir de lá. Só que também acontece que o artista... Por exemplo, nós estamos aqui no Grande Sul. É bem distante. Nós precisamos cultivar aqui o público que já gosta do nosso trabalho, né? E desenvolver um projeto a partir daqui, com a nossa raiz, né? Do que chegar lá, cair lá no meio de Goiânia, onde o nível vocal e técnico de todo mundo lá é extremamente alto, sabe? É como eu começar a jogar futebol hoje e cair num time europeu. Entende? Assim, ó... Perdoa a comparação, mas o nível é totalmente, absurdamente diferente, sabe? Então, é ilusão achar que eu, tecnicamente, como eu estou hoje, vou chegar lá e vou fazer alguma diferença. Entende? O artista, ele precisa... Penso eu, tá? Eu penso que... Eu posso estar muito errado, mas eu penso que o artista precisa estar maduro pra pisar nesse tipo de campeonato, sabe? Então, o meu plano, Julião, é gravar esse DVD, trabalhar no que vem de forma responsável em cima dele, né? Cativar mais a galera que já acredita no que a gente está fazendo, transitar pela região e ir observando os números, como é que isso evolui, como que é a aceitação da música 1, 2, 3 até a 8, pra que lado a gente deve caminhar, porque os números, eles respondem hoje pelo que a gente tem que observar pra andar naquela direção, né? Ah, daqui a pouco tu gravou uma música muito calma e o teu estilo não bate com aquilo lá, ó, os números vão dizer, os números vão dizer. Então, penso isso. Mas é um sonho pra qualquer músico da área sertaneja é pisar em solo goiano e firmar residência lá, né? Eu quero, quero muito isso. Penso que agora seja a hora, mas se Deus quiser eu vou. É, mas faz parte do preparo, né? Faz parte do cara entender que tem que... Essa visão que tu tem, ela é sensacional, porque eu tenho a minha qualidade, eu tenho o meu público, eu acho que eu sou capaz, mas eu ainda tô muito longe de, né? E aí tu saber quais os passos que tu tem que dar, qual a direção que tu tem que seguir, consciente, é uma maturidade já bem... Pode ser que tu esteja mentindo, assim, só pra câmera da verdade ali, como diria o Clodovil, mas na real tu tem um planejamento. Isso é bacana, que nem essa história do DVD. É algo que tu vem construindo há três anos na tua cabeça e aí a hora que tu pisar naquele palco ali que tu sentir que é realidade, tu vai dizer, Bom, lá no começo, quando eu pensei em fazer isso, eu tava certo. Então quer dizer que daqui a pouco tu tá certo em tudo isso que tu tá pensando e eu acho que tá, porque tu tem muita qualidade. No pádel tu ainda tem que melhorar, mas na música tu tá bem pra caramba. Ele fez a comparação com o futebol europeu, pra não dizer que ele recém tá começando no pádel, né? É, Júlio, tô vendendo minha raqueta e o pádel não é pra mim, eu vou comprar um microfone. Jogou um torneio, saiu da chave, rapaz, no primeiro torneio. Fomos bem, minha dupla. É, viu? E não vai dar mais. Não, mas quando foi pra jogar o torneio, foi um torneio do Boia, do Boia da Terça, que as duplas são sorteadas, a gente não escolhe o companheiro. Muito bem organizado. Caiu o Júlio Martins pra ser parceiro dele, né? E aí nós pegamos uma semana ali, acho que a gente jogou a cada dois dias, né? Quase nos demolimos jogando pra poder pegar o entrosamento. E de três jogos na chave nós ganhamos dois, né? Isso. E saímos da chave, já tá louco de bom. Eu fico pensando que um cara desses, ele iria diferenciado. Parabéns, cara. Olha, comprar uma moto pra isso. Se for pra incomodar as senhoras de idade da cidade, não tem graça. Cara, assim ó, vamos até pra, olha só, já são seis e quarenta e seis, né? Falou que eu tô quatorze, vamos até às sete. Mas, tu viu, ó, já tava pensando, quando tu falou sete horas, a ideia lá do dia do show, né? Pra começar às sete, sete, alguma coisinha. E eu tava pensando na questão do pôr do sol. Fim de tarde. Fim de tarde, exatamente. O sol agora, por exemplo, agora tá, como a gente diz, dia claro, né? Como é que vai funcionar no dia, tá? Dia quatorze de dezembro. Chegada do pessoal, aquece, show. Se errar, começa de novo, é uma gravação, é isso? Isso. Essa é a dinâmica que eu quero saber. Toda a captação do DVD vai ser feita ao vivo. Vai ser acústico do PH, né? O acústico vai ser todo gravado ao vivo. Nós vamos ter as guias, claro, no fone de ouvido, pra banda se orientar. Mas toda a captação vai ser aqui na hora. Então, no convite vai estar escrito lá, pra chegar do pessoal, cenas ali por cinco e meia, cinco horas, cinco e meia, né? Pra ir pro aquece, vir tomar um chope aqui, ouvir as músicas novas que vão estar tocando aqui agora. E já se entrosar, conversar com o pessoal, ver o cenário, tirar, a gente vai tirar umas fotos juntos. E aí, às sete horas, vão começar as gravações. O que acontece? A gente vai abrir o show como se fosse um show normal, né? Pra aquecer o pessoal, o pessoal já se animar, e daí vamos gravar a música 1. Então, nesse sexto ano, gravamos mais uma vez a música 1, tá? Depois tocamos mais músicas normais. Me refiro, músicas normais, músicas dos famosos, né? Músicas que não vão entrar no... Isso. E aí, gravamos música 2, música 3, música 4, até finalizarmos a oitava. E aí, depois tem mais um brinde. O pessoal que vai entrar aqui, vai entrar com o nome na lista, porque vai ser um evento só pra convidados e pra patrocinadores e seus convidados. Quem estiver na lista aqui, tem entrada gratuita na Dom Carlos, após o evento aqui no Fest. E a primeira rodada é por conta da Carlinha, nossa proprietária querida lá. Porque aqui, como é um ambiente aberto, nós podemos ficar só até as 22, né? Ah, sim, é verdade. E depois a festa segue lá com uma tertúlia livre na Dom Carlos. Oi, galera! Nossos parceiros, é. A banda vai pra lá, a gente vai tocar, vamos se divertir, tomar uma cervejinha. Aí, 100 horas pra parar. 100 horas pra parar, aí sim. Que beleza. É, eu... Essa era uma... Ainda mais que no outro dia é o meu feriado, eu que institui. Exatamente. Dia 15 agora é feriado. Não, na verdade, na verdade, dia 15 tu... Dia 15 é o dia pra cair a ficha, pra te... Né? Não... Assim, putz, gravei o negócio, cara. É, né? E aí, se tu achar que não fica bom, chama o pessoal e grava de novo no sábado. Daí a gente já faz um after aqui. É, não, mas eu ia te perguntar sobre essa questão do horário, né? Se mais ou menos tu imaginava, vocês têm já uma projeção. 22, tu tem que parar tudo aqui. Tu acredita, assim, a gravação em si, duas horas? Menos que isso? Pra ficar pra todas as músicas? E mais os extras ali, tudo pronto? Julião, eu acredito que a gente vai utilizar das 7 às 10 mesmo, porque além das 8 músicas... O tá aqui é o Roger Waters, o Paul McCartney, 4 horas de show sem parar. Gustavo Lima quer 6 shows no Boteco, 6 horas de show no Boteco, né? Não, a gente vai usar as 3 horas porque a gente vai abrir o show tocando e vai gravar a música 1, ok? Vamos gravar de novo ela, pra ter mais imagens, né? De ângulos diferentes. Beleza, terminou ali? Vamos gravar, vamos tocar mais músicas do show normal. Gravar a música 2 e vai intercalando a gravação das músicas novas do DVD com o show normal, entendo? Enquanto isso o pessoal vai curtindo, vai dançando, vai cantando, vai fazendo vídeo. E também no DVD vai ter a captação do pessoal cantando junto. Sabe, então, o pessoal cantando junto, criança gritando e copo quebrando. Assuviu, esperando que não tenha nenhum... Só vamos me evitar de quebrar os copos, tá? Não, e nenhum desentendimento. E sem brigas, sem quebrar copos. Daqui a pouco o cara já tomou uma cevazinha, assim, né? E aí tu toca tal música e o cara relembra lá uma namorada antiga, né? E aí começa aqui a viajar e a namorada... E a patroa... Tá pensando em quem? É, o pau já pega. Aí, amigo. Agora tu lembrou... Não é estilo boteco, né? Não vale quebrar tudo, né? Tu me lembrou que eu tenho que contratar segurança agora, cara. Poxa, tu não pensou nisso ainda. Não tinha pensado na segurança. É, a gente imagina que todos os teus convidados vão se dar bem, né? Não, não, não. O evento vai ser bem tranquilo. Vai sim, vai sim, vai sim. Bom... Temos aí a cobertura, né? Do programa Fim Ditário de com o Júlio Martins. Júlio, não tá aparecendo nada aqui, ó. Congelou pra mim. Agora há pouco apareceu o Gustavo Requiel aqui. E aí, Júlio? Vai dar bem no horário pra tu fazer a cobertura e o confim ditário, né? Foi, foi. É o que eu tava pensando ali quando tu tava falando. Chegada a partir das 5h30, né? Aí a gente pode começar aqui a partir das 5h. Joga a câmera num cantinho, celular ali, a câmera, seja como for. E fica ali acompanhando a chegada da galera e tudo mais. Vai entrevistar todos os patrocinadores. Vai ser 2h de evento. Ih, tem vários comentários. Caramba! Que legal, cara. Sem fogos, sem fogos. Não, aqui, ó. O Leonardo Machado. Aqui o Sota. Parabéns pelo programa. Mateando e matando a saudade da terra. Abraço. Aí na Uê também. Salve. Boa tarde aqui pro Clayuto, né? Grande peão. O Piu aqui, ó. Eu, ele não convida. Piu, Piu. Tu tá convidado, meu irmão. É só chegar. É, né? Só chegar. Essa aqui a gente já conhece. Esse é fake aqui, ó. Pedindo, pedindo pix. Eu também quero. Vamos fazer isso. Tu não quer um pixinho? Cara, na verdade, assim, ó. Eu tenho uma ideia de fazer, assim, ó. Botar um QR Code ali na tela. E todo mundo que assistiu o programa vai fazer uma contribuição pra manter o programa no ar. Mais do que justo. 5 pila, 2 pila, 10 pila. No fim do mês, dá quinhentinho aí, tá legal. O Gustavo fez um comentário que a gente esperou só ele sair pra se reabastecer. Não, eu não tenho nada que ver com isso. Eu tô sentado, não levantei daqui, Gustavo. A culpa é do Lucas, Gustavo. Tô tomando uma água, ó. A culpa é do Lucas. E uma água sem gás. O Lucas ainda, ele tá, já fez algumas transmissões comigo, ele ainda não sabe que eu tomo com gás, né? Ah, não, Lucas. Pelo menos você é colorado, meu amigo Lucas. Eu não, a gente não falou sobre esporte. Hoje, ontem a gente teve a... Alguns jogos do Campeonato Brasileiro, na volta agora. E hoje tem jogos que interessam muito. Ontem interessavam, tinha jogos que interessavam ao Inter. Houve um empate lá entre o Cruzeiro e o Vasco. Bom pro Inter, porque os dois se mantiveram atrás. E... Eu só concordo. Hoje, jogos... Não, eu só concordo. Eu não sei o que... Hoje, jogos que interessam ao Grêmio, né? O Flamengo e Bragantino. Um deles deve passar o Grêmio. Se tiver vitorioso, passa o Grêmio. Com empate, eu acho que os dois passam o Grêmio. E o Botafogo contra o Fortaleza. Na verdade, é Fortaleza e Botafogo lá no Castelão. No Presidente Vargas, em Fortaleza. E aí, se o Botafogo ganhar o jogo, ele retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. Então... E daí, no domingo, volta todo mundo, porque esses jogos são atrasados. Paramos, enquanto a seleção brasileira tomava a pau da Argentina. Sim, sim. Sim, sim. Eu só sou o Colorado, Júlio. Eu juro pra ti, eu não sei quem é que tá jogando no meu time. O Lucas... O Lucas tá mandando mensagem. Eu não sei que... Eu não sei quem é que tá jogando no meu time. Não sei quem é o técnico. Não sei em que posição que o Inter tá. O Inter tá em 13º lugar. Eu vi um comentário ali. Eu vi um comentário ali que o Jair... Que é convite. Jair, como é que eu vou ter convidado de novo, se o teu nome já tá na lista, meu amigo? E essa lista dele deve ter uns mil nomes, né? O pessoal da casa, cara. Mas deve ter uns mil e quinhentos e depois vai começar a selecionar, né? O meu aniversário é 6 de janeiro, né? Passa pra pessoa na rua e fala assim, ô meu, aparece lá, cara. E aí eu nunca sei que quantidade de carne eu tenho que comprar, então eu sempre compro pra mais. Não, tá certo. É mais ou menos por aí. Mas só pra te atualizar... Jair, Jair, não, falando sério. Apareça, estará na lista. Me manda no Instagram o nome completo, por favor. Não é fantasma, mas aparece. E o Kevin, não, por favor, o Kevin. Vou te atualizar. Ah, então o Internacional tá em décimo terceiro lugar, confere, Lucas. Décimo terceiro. Patrocinadora. Chama ela aqui. Erika, você é patrocinadora aí, cara? Ela é tímida, cara. Ela fica só nos bastidores. Tá, então. O Inter tá em décimo terceiro, ó. Vou te atualizar aqui, ó. Hoje, a formação básica do Inter é... Não precisa ser, eu sei. É só pra confirmar. Ah, não, é diferente. Sacanagem, sacanagem. Não chora, Lucas, não fica assim. Eu achei que era... Não, não chora, cara. É só brincadeira. O Inter tá em décimo terceiro com 43 pontos. Tá a quantos pontos da zona do rebaixamento? Ah, nem fala. E o Guinha Azul? Calma aí, Guinha Azul. Tá a 28 Bahia. Ah, não. Tá a 5 pontos, tá. O Inter não cai mais. Ah, o Inter vai cair. Não vai cair, porca nenhuma. Ó, o Inter tem... O goleiro dele é o Sérgio Rocher, jogador da seleção uruguaia, recém-vindo do Nacional. Lateral direito, Fabrício Bustos. Veio lá na época do Medina, né? O Bustos veio na época do Medina, Lucas? O Lucas tá conversando com o Jair agora e esqueceu de mim. Amigos. A dupla de zaga do Internacional, o Vitão, ex-Palmeiras que veio da Ucrânia ou da Rússia quando começou a guerra lá, o Gabriel Mercado, que é veteranão de futebol argentino, jogou até pela seleção argentina, Copa do Mundo, e o René, lateral esquerdo, que veio do Flamengo. Meio campo tem o Johnny, que nasceu nos Estados Unidos e veio cedinho pro Brasil e é da base do Internacional. Como que pode, né, cara? O... O quê? O Charles Arangues, é o Arangues mesmo, aquele que jogou aqui em 2016, acho que foi 2016, tava no futebol da Alemanha. Depois, o Maurício, que veio do Cruzeiro numa troca pelo William Potker e mais uns trocados. O Inter tem 50% do passe dele. E o Alan Patrick, que começou a história dele no futebol no Santos, passou já pelo Internacional, tava também no Shakhtar da Ucrânia. Shakhtar Donetsk. E veio de lá logo depois. Ele sabe do Shakhtar, mas... E aí, mais à frente, o Wanderson, que nasceu... O Wanderson nasceu no Brasil e foi cedinho pra Bélgica, né? E veio de lá. E o Ener Valencia, recém-chegado, do Fenerbahçe. Isso aqui é a Wikipédia do futebol, meus amigos. Quer mais alguma coisa? Quer o pessoal do banco? Não, né? Eu sei que tu sabe, não adianta. Eu sei que tu sabe. O goleiro, vamos começar pelo goleiro, é o Kehler, que ninguém quer nem saber se o Kehler tá no Inter ainda. Nascido em janeiro, capricorniano. Nasceu de tardinha, seis e meia. Tarde e chuvaso, terrível. Janeiro de 93. Só pra não dizer que a gente não falou de futebol. Nunca esqueça, teve um acidente na esquina naquele dia, 93. Foi em Rosário do Sul. E eu filmei. Trouxe em Rosário do Sul. Eu fui, eu também. Não, sou santiaguense. Aí morei em São Luís Gonzaga, até os dois anos e voltei pra Santiago. Amo Santiago, cara. Se eu pudesse, eu vivia o resto da minha vida em Santiago. Eu amo aqui, cara. É muito bom. Mas aí se tu for ter a carreira internacional, tu não pode. Não vai dar. Mas eu me aposento e venho pra cá. Exatamente. Aí vou, mas minha aposentador é vindo pra cá, vou comprar a Fazenda Taperinha e vou ficar lá. Ah, que beleza, né? Tudo planejado. O guri tem um planejamento devido a longuíssimo prazo. Cara, bom esse bate-papo assim, né? Vamos ficar mais umas duas horas. Me corrija mais. É, teve um pico lá de vinte e tantos. Ó, o Jair gostou da ideia, né? Tá confirmado. Presença confirmada. O que ele falou? Show, show. Grande, grande jajá da galera. Jajá da galera. Esses dias alguém disse que o programa tinha que ter três horas de duração. Aí eu fiquei, eu normalmente eu faço de casa sozinho. Fico ali batendo papo com a galera, com as imagens da rua, previsão do tempo e tudo mais. E aí eu imagino eu três horas batendo boca sozinho. Só que quando tu tem convidado, três horas é nada, né? Se tivesse começado aqui às cinco, nós iríamos até às oito de barbada. O problema é que tu não tá tomando uma cervejinha. Se tu tivesse tomado uma cervejinha... Quem falou? Gonôzinho. Ó. Aqui, ó. Carimba que é top. O Gonô é o único amigo que eu tenho que tem o próprio nome tatuado. Gonô. Aqui, ó. Meu querido Gonô. O Gonô me conhece desde que eu era criança. Cara, desde que eu era criança. O Gonô, quando eu comecei a tocar, o Gonô me emprestava uma caixa de som amplificada pra eu tocar na Convexo. O Gonô me emprestava. O Gonô ia lá e instalar pra mim às vezes. Ele faz bastante foto. Ele fica muito sério nas fotos. Nunca falei isso pra ele. Tô falando aqui ao vivo. Gonô, fica muito sério na foto. Mete um sorriso, dê orelha, orelha e a rapaz. Esse teu carisma é diferenciado, Gonôzinho? O que que houve, Lucas? O Gonô, da Gonolete e Purpurina, tu nunca fala, né? Deixa quieto. Não vamos falar essas coisas assim. Tu tá ligado na Gonolete ou não? Não, eu não. Dá pra falar no programa, né? Pode? Não, é que nós tínhamos na Rádio Central um programa que era o Radioativo, que era um programa de humor. A gente ia lá, eu ia lá feder, né? Porque eu não sou engraçado, cara. E o Gonô, ele tinha uma personagem que era Gonolete. Cara, era um sucesso. Gonolete e o Chimitão. O Chimitão era o Pedro que fazia. Cara, era muito massa. Quem viveu essa época vai lembrar deles. Caramba, olha só. Cara, tu sabe que tu acha que tu não é engraçado, mas tu tem uma cara de comédia. Exatamente. Você nunca me viu com nariz de palhaço, cara. Aí eu fico diferenciado. É, não, fica, fica, fica. Uma vez eu fui jantar lá com o Lucas e com a Meline, a Cade, a gente deu risada fazendo hambúrguer lá. A Cade, a gente deu risada. O Lucas quis jogar FIFA comigo, tive que ensinar, cara. Workshop. Cara, hoje na tarde ele tava metendo que ele é jogador profissional, joga muito. De quê? De truco? Ah, tá. Tá. Bom, sete horas em ponto, né? Eu tenho que respeitar o horário, a grade da programação dos canais, Júlio Martins e segue com outros. E o Lucas tem que ir embora pra não apanhar, né? O meu sonho, não, ele já teve que vir a pé porque roubaram o carro dele. Larga o carro aqui que eu preciso. Estou indo. Largou até eu a pézito. Sim. O meu sonho de consumo é ter isso, é ter uma grade de programação, sabe? E o meu é um Porsche. Também. Mas sair às sete da noite, fazer um intervalinho e entrar outro programa em cima. Ah, legal, cara. Legal, legal. Um dia, quem sabe. O cara tem o horário todo fechado, assim. Legal, eu acho muito bacana isso. É um canal... Que bacana aqui, né? É verdade. Lembra... Como é o nome lá daquela rua que... Que é um Y assim, que tem um predião no meio. Porque o Henrique Juliano gravou um DVD agora. A rua mais famosa de Nova York lá. A Times Square. Times Square. Pô, bonita a Times Square hoje. Friozinho, agradável. Estamos aqui tomando uma corona. Eu, o Júlio, o Martins e o Luquinhos. Chama, chama. A Merini, a Merini tá ali. Foi fazer compras no shopping. Ela não veio agora, mas daqui a pouco ela tá aí. Ei, que beleza, hein? Tá louco. Já me imaginei lá na Times Square, assim, perdidaço. Perdidaço, perdidaço. Batendo queixo, mas batendo queixo com classe, né? Ah, claro, cara. E assim, ontem mesmo. Terça-feira de noite. Terça-feira de noite. Depois de eu tomar vários paus na internet, porque eu tava torcendo pra seleção brasileira. Eu nunca vi isso. Eu apanhei pra cacete, porque eu tava torcendo pro Brasil. E qual é o problema? Banda de psicopata, né? É, mas acontece. E aí, aí virou da meia-noite. Bom, agora que já terminou o jogo, já é outro dia. Eu já posso reclamar do calor, porque eu odeio o calor. E eu vou reclamar pra caramba do calor. Aí eu fui olhar na minha memória hoje. Em 2021. Dois anos atrás. Nesse mesmo dia. Tava 41 graus. Ai, não, não dá. Tá louco. O Fábio. Ó, Fabinho. Que dupla D2, diz ele aqui. Salve pro Johnny. Fábio Flores Aguirre. O Fabinho Aguirre. O original. Ele não tá mais aqui em Santiago, eu acho. Chegando agora. Qual foi a resenha? Conta pra ele aí. Conta pro Johnny. Johnny. DVD Pablo Henrique Acústico. Dia 14 de dezembro, aqui no Fest. FestMint aqui em Santiago. A partir das 19 horas. Esse guri vai estar ali no palco, gravando o seu DVD. Oito músicas e mais um auê pra... Vamos botar 250 pessoas? 250 pessoas. E aí, pra fechar então. Depois, quem... Eu até te perguntei, né? Alguém ainda tem aparelho de DVD em casa pra assistir o Trabuco, né? Como é que vai... Onde é que o pessoal vai poder te ouvir? Em todas as plataformas digitais? Particularmente, nem eu tenho DVD em casa. Mas é pro YouTube, né? O material hoje que circula em vídeo é no YouTube. A nível Brasil e mundial também, né? E nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Music, Tinder. Vai estar por tudo. Tinder tem música, né? Que bom que tu não sabe, amigo. Que bom que tu não sabe. Por que que tu tá rindo, Lucas? Vai estar lá, gente. Então vai ser um trabalho muito bem feito. Produzido pelo Luiz Henrique Reis, lá de Santo Ângelo. Uma banda que vai ser... Não vai ser uma banda comum, vai ser um time de seleção. Grandes músicos também. Pablo Vargas na filmagem. Emerson, som e luz em toda a parte técnica. Som, luz, palco, a mesa, né? E aqui no Fast Meet, patrocínio mais que especial da família Minoso. E a Gabriela Minoso, principalmente aqui que tá à frente do Fast Meet. E promete ser uma noite grandiosa, se Deus quiser. Júlio, eu conto com a tua presença aqui também. Lucas, Meline, toda a família. O Fábio. Os nossos ouvintes aí, quem estiver assistindo, quiser fazer parte desse dia também. Fala comigo lá no Instagram. Que vai ser um dia inesquecível. Vai ser um pontapé inicial na minha carreira aí. Que eu espero que as pessoas que curtem nosso trabalho, que incentivam, estejam comigo nesse dia 14 de dezembro. Que não é véspera de feriado. Ainda. Essa eu marquei, né? A Gabriela que tá, nesse momento ela deve estar lá na abertura do torneio, né? Sim. O torneio do Eixo. Terceiro torneio da temporada lá do Eixo Esportes. E sobre a seleção, né? Que não seja treinada pelo Diniz, né? Porque senão não vai ser legal. Bom, claro. É... Tá. É ok. Quem é Diniz? Quem é Diniz, né? Quem é Diniz. É, eu vou virar a câmera lá. Quando ela chegar, eu vou virar a câmera pra tua patrocinadora pra ela aparecer. É a D verde lá. É, quando ela vir pra cá. A D rosa também, ela só não sabe ainda. Quando ela vir pra cá, a gente vai virar. Ó, aqui ó. A D rosa também, ela só não sabe ainda. Mas eu vou contar daqui a pouco. É. Eu já vou até contar. Que tu é patrocinadora do DVD. É, uma cotinha de patrocínio. Doze mil reais. Pode ser pago em doze vezes de mil reais. Ou... No cartão? Claro. Pra facilitar. No plano anual, sabe por dez e meio. Tá, gente. Obrigado pela companhia de vocês. No plano anual é ótimo. Vamos... No plano anual. Vamos fazer mais vezes um bate-papo. Vamos, quem sabe... É, no dia, claro que a gente vai conversar, né? Tu vai estar mais nervoso, obviamente. Eu tô nervoso hoje. No dia eu vou estar bem de boa. Marcar um dia pra gente fazer um sonzinho também, né? Vindo uma sequência de três dias embriagado pra chegar no DVD-ção. Entendeu? Quem sabe é... Ô, que beleza. Quem sabe a gente faz... É que dia 14 tá aí, né? Mas quem sabe nesse meio tempo entre hoje, dia 23, e lá o dia 14, a gente faz uma préviazinha, fazendo um voz e violão aqui, mais um convidado, e a gente faz nesse mesmo ambiente aqui pra marcar mais uma vez a data, esse dia 14. Será que a Merini faz hambúrguer pra nós nesse dia? Não. Será? Pode ser? Pergunta pra ela. Tá, então... Quem manda é ela, né? Quem manda é ela, né, Lucas? Pede permissão pra ela. Lucas, obrigado. O Alvará vai até que horas? Pode contar comigo, é o seu parceiro. Eu vou. Pergunta que o Alvará dele vai até que horas? O teu hábio e as corpos... O teu hábio e as corpos saem, será? Bom, muito bacana assim, ó. A galera que comentou, eu não conseguia acompanhar todos os comentários, mas acho que ali naquelas passadas a gente conseguiu, né, Lucas, atualizar. Até o pessoal que tá tentando passar, fazer a gente passar vergonha, passar vírus ali. Um abraço também. Obrigado a todos. Obrigado, Lupix. Mais um fim de tarde bacana. Hoje é edição número 41 do programa. 41 edições. 41 era meu número no quartel. Soldado 41. É, então. Servi sete dias. Foi bem. Eu era o 04 também, fiquei lá. No gremio? Não deu... É, não deu sete dias. Eu fiquei no gremio. Serviu, Lucas. Bem tua cara mesmo. Vamos encerrar? Ah, eu não queria, cara. Eu não queria, mas vamos lá. Não, mas tem assunto, vamos. Vamos para o qual é a pauta. Vamos falar sobre horóscopo. 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 Cara, hoje eu vi um negócio. Deixa eu só... Eu tenho um grande parceiro... Horóscopo. Eu tenho um grande parceiro lá em Itapejara, o Jota Júnior. E as lotrologia. A gente trabalhou junto e Bento Gonçalves e estreitou uma parceria muito bacana. E ele me mandou um negócio hoje, depois eu vou te mandar no Instagram, talvez tu tenha visto. Que é a música que combina com cada signo. E aí a minha... Eu sou canceriano, né? A minha é assim... Com licença. A minha é... A minha é... Como é que é aquela... Deixa eu... Eu não entendo nada, na real. A minha é... Barão Vermelho... É... Eu Nunca Mais... Me ajuda? Por você... Eu acho que era assim. Eu Nunca Mais... Eu Nunca Mais... Vou Respirar. Não pega. Patrocínio... Érica Guerin. Ali, ó. Ela se escondeu atrás da lixeira. É... A música... A música tema do canceriano é aquela... Eu Nunca Mais... Vou Respirar. Se você não me notar... Eu posso até morrer de fome. Se você não me amar... É... Exagerado, né? Jogado aos seus pés. Eu sou... A música do canceriano... Cara, eu achei perfeita, porque o canceriano é isso. É casusa, né? Já é casusa, né? Fora do barão. Eu Nunca Mais... Se você não me notar... Foi o que eu cantei, pô. Exatamente. Canta aí pra nós, então. A do... Eu Nunca Mais... Vou Respirar. Cara, eu não lembro direito. Se você não me notar... Eu posso até morrer de fome. Se você não me amar... Por você eu largo tudo... Carreira, dinheiro, canudo... Eu não lembro direito. Até nas coisas mais banais... Pra mim é tudo... Nunca mais... O refrão tu sabe, né? Exagerado... Jogado aos seus pés... Eu sou mesmo exagerado... Mas a do Capricórnio é... Eu sou Capricórnio... Era aquela do Melinho... Uma vez que eu vi... Você me deu gelo... E ficou tudo gelado... Gelado... Dizem que Capricórnio é frio... Mas eu não entendo disso, não. Aqui é só amor e carinho, amigos. Aqui é só amor e carinho e cerveja. É, foi aí. Ai, cara... Vambora, então, né? Se não, a resenha... Quando vir... Meu irmão, satisfação. Muito obrigado pela parceria. Foi a tua primeira entrevista sobre o DVD? Foi a primeira. Ah, que... Exclusivo! E depois, no dia... Vai ser a primeira também. Tomara, espera, né? Eu vi que tu tá com a agenda corrida. Ah, eu vou dar entrevista pra não sei quem... Não sei quem, não sei quem, não sei quem... Eu tive que pular na frente, né? Porque ele ia dar entrevista pra todo mundo... E não ia falar comigo. Vai ser legal, vai ser legal. É, não. Obrigado, Lucas. Tu viu? Não, eu sei. O Lucas... Agradece a audiência, amor. Mas a gente já tava indo fazer isso agora, ué. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Pelo carinho de sempre, porque é muito bacana, assim, tu... Chegar, as pessoas dizem assim... Ah, ué, eu vi o teu programa, eu não comentei, mas eu tava assistindo. Às vezes a gente não sabe porque o pessoal não comenta, não tem como acompanhar cada um que entra, né? Então, obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, Pablo, por essa resenha tranquila, na vibe boa aqui. E estaremos juntos no dia 14. Que não é véspera de feriado. Ainda. Ainda. Pra os momentos que antecedem a subida ao palco do Pablo pro Acústico PH. É Acústico PH ou do PH? Acústico do PH. 14 de dezembro. Que é o PH. É, eu, né? É, né? O pessoal chama eu, às vezes, de PH. PH. Eu ia colocar Pablo, Henrique Acústico, mas Acústico PH vai ficar mais enxuto, assim, o nome também vai ficar bacana lá. É, vai correr o risco de chegar alguém perguntar quem é o tal do PH, né? Ah, eu cheguei ali de vermelho ali, ó. É. Do lado. Beleza. Tá, vambora, chega de conversa. Valeu, obrigado a todos pelo carinho. Valeu, galera. Posso... Desligou já? Ah, tá. Não. Não. Por que não desligou? Tchau, gente. Até amanhã. A partir das 5h30, tamo no ar. Tchau. Valeu.